A pandemia agravou a crise econômica e os manauaras precisam do apoio da Prefeitura para garantir a sua renda. Por isso, vamos criar o Faz Manaus, para incentivar microempresários e trabalhadores informais. Para o Carlinhos fazer a popa e vender aos nossos hospitais. Para a Neide fazer uniformes e vender às nossas escolas. Para a Maria fazer o bolo e vender aos nossos turistas. Faz Manaus, para o nosso povo fazer mais. Ricardo Nicolau 55 A Maria fazer o bolo e vender aos nossos turistas. A Maria fazer o bolo e vender aos nossos turistas.